Flowbrain Não acho em lugar algum Ei, você achou sua câmera antiga Ah não, eu a quebrei? Não Caillou, ela faz isso mesmo Está tudo escuro Apenas olhe Caillou olhou a foto mudar Não estava escura Era uma foto dele mesmo Uau, como mágica Podemos tirar mais fotos, mamãe? Claro Caillou Que tal tirarmos fotos de coisas com cores diferentes? Eu consigo Comecemos com o vermelho, ok? Caillou olhou pela sala E viu o caminhão de bombeiros vermelho no carpete Ali, meu caminhão é vermelho Ótimo Você pode olhar pelo buraco para ver como a foto irá ficar Caillou podia ver o caminhão vermelho pelo buraco da câmera Consegui, mamãe Veja, é meu caminhão vermelho Bom trabalho Caillou Que tal tentarmos algo verde agora? Hum, verde Há várias coisas verdes no jardim? No jardim Caillou pode ver vários tipos de coisas verdes Veja, Caillou Por que não tira uma foto deste grilo verde? Caillou tentou tirar uma foto do grilo Mas ele pulou na grama quando ele se aproximou Ei, volte! Você deve se mover devagar, Caillou Senão o grilo não ficará parado Consegui a foto, mamãe Eu fui bem devagar e quieto Uau, olhe todas as suas pernas Bom trabalho de novo Caillou Acha que você encontra algo azul para tirar uma foto? Algo azul Oh, já sei O vestido da Rose é azul Posso tirar uma foto da Rose Caillou encontrou Rose na sala com papai Ela estava brincando com seu carrinho Ei, Rose! Você achou meu carrinho! Sorria, Rose! Tenho que tirar uma foto sua Olha, Rose! Mágica! De novo! É sua câmera, Caillou? Sim! Mamãe e eu estamos tirando fotos de cores Parece divertido Que tal tirarmos uma foto nossa sentados no sofá? Mas quem irá tirar a foto? Tem um timer especial Podemos colocá-la na mesa E ela irá tirar a foto após alguns segundos Aqui, deixe-me mostrá-lo Ok, todos no sofá Rápido Todo mundo diga X X! Caillou havia adorado tirar fotos com a câmera Mas olhar as fotos aparecerem como mágica Era sua parte favorita Hoje, Caillou estava indo em uma viagem de férias Ele estava muito animado Ele nunca esteve dentro de um avião antes O avião é tão grande, mamãe Muito maior que os do céu Parece maior porque você está perto dele, Caillou Vem, vamos achar nossos assentos Bem-vindo! Espero que aproveitem seu voo Qual o seu nome? Eu sou Caillou E essa é minha irmã, Rose Nós nunca estivemos em um avião Avião! Prazer em conhecê-los, Caillou e Rose Vamos a seus assentos Aqui estão Posso sentar na janela, mamãe? Claro, Caillou Você pode sentar perto da janela também, Rose Devem colocar o cinto antes de decolarmos Me avisem se precisar de algo Caillou tentou colocar seu cinto Mas era um pouco complicado Precisa de ajuda para colocar o cinto? Não, eu consigo Talvez uma ajudinha Olá, aqui é sua capitã falando Estamos prontos para a decolagem Sentem-se, relaxem e aproveitem a viagem Olhe, estamos voando Caillou assistiu o chão ficar bem, bem longe Logo, ele podia ver toda a cidade embaixo dele Olhe todas as casas Estão tão pequenas Pode ver nossa casa, Caillou? Caillou queria ter uma vista melhor da janela Mas seu cinto estava segurando Desculpe, Caillou Mas deve ficar com o cinto Até que o capitão desligue a luz do cinto Onde está o capitão? O capitão está na cabine pilotando o avião Eu queria ser um capitão e pilotar o avião Irei ver o que posso fazer, Caillou Caillou olhou para trás pela janela Mas sua cidade havia sumido Estava tudo cinza agora Ei, cadê nossa cidade? Estamos voando pelas nuvens, Caillou Caillou estava impressionado Estava tão molhado e cinza no aeroporto Mas agora estava ensolarado Uau! Está ensolarado! Está sempre ensolarado acima das nuvens As nuvens parecem montanhas, mamãe É mesmo, é sim Olhe, Caillou O capitão diz que é seguro soltarmos o cinto agora Oi, Caillou Você tem fome? Ganhamos almoço no céu? Com certeza Aqui está, Caillou Uau! Eu tenho minha mesinha também Aviões são demais Olá de novo Estaremos aterrissando logo Espero que todos estejam ansiosos para suas viagens de férias Caillou viu que o capitão havia ligado a luz do cinto Olha, mamãe Eu coloquei sozinho Muito bem, Caillou Vejo a cidade de novo É uma cidade diferente, Caillou Estamos voando sobre um país diferente Oi Vocês devem ser Caillou e Rose Gostaram do voo? Sim, foi demais Uuuuuh, avião Alguém me disse que queria pilotar o avião Posso? Quando for maior, sim Mas agora Gostaria de nomear você e Rose como pilotos honorários Obrigado Aproveitem suas férias Caillou estava muito animado para começar suas férias Mas mal podia esperar para voar de volta no avião Era um dia muito especial na casa de Caillou Porque hoje era o aniversário de casamento de mamãe e papai Caillou estava ajudando o papai a fazer um jantar especial para comemorarem Já está pronto, papai? Quase, Caillou Apenas mais um pouquinho Hum, cheira delicioso Vamos ao jardim, Caillou Precisamos de verduras para fazer salada Caillou olhou para todos os vegetais no jardim Havia vários para escolher Que vegetais precisamos, papai? Primeiro, precisamos de alface fresca Consegue ver uma? Caillou sabia que o alface era redondo com grandes folhas verdes Aqui! Eu encontrei! Bom trabalho, Caillou Que tal tomates suculentos? Ali! Os pequenos vermelhos Correto! Ok! A última verdura que precisamos é uma cenoura Essa é fácil! Caillou sabia que as cenouras eram laranja e pontudas Mas ele não conseguia vê-las Não há cenouras, papai Olha aqui embaixo, Caillou Cenouras crescem debaixo da terra Viu? Oh! Estavam se escondendo Precisamos de duas para fazer a salada Pode puxar mais uma? Peguei! Haha! Ótimo trabalho, Caillou É tudo o que precisamos Vamos ver se mamãe precisa de ajuda Mamãe e Rosa estavam na cozinha Caillou estava animado para mostrar à mamãe a cenoura que havia colhido Olha, mamãe! Uma cenoura! Eu a puxei da terra Parece bem saborosa Precisa ser lavada antes de comermos Quer me ajudar a pôr a mesa para nosso jantar especial? Ok! Espere um minuto, Caillou Temos que lavar nossas mãos antes Minhas mãos estão sujas Agora estão limpas Pronto! Bem melhor Os garfos ficam à esquerda Garfo à esquerda E a faca fica à direita E a faca à direita Bom trabalho, Caillou Terminei de fazer a salada, Caillou Você quer subir para vestir suas roupas bonitas? Eba! Caillou gostava de usar suas roupas bonitas Elas o faziam sentir-se importante Caillou havia gostado do jantar especial Tudo estava delicioso Feliz aniversário Muito obrigada O que são bodas de aniversário, mamãe? Bodas é um dia de celebrar uma data super especial Faz mais um ano feliz desde que papai e eu nos casamos Papai havia comprado um colar dourado para a mamãe Caillou achou muito bonito Tão bonito, mamãe? Bonito! Acho que você e Rose merecem um pedaço extra de bolo Por serem tão prestativos hoje Uau! É o maior pedaço de bolo do mundo! Caillou havia amado o jantar especial Especialmente o bolo Hoje, Caillou e Rose estavam no parque praticando andar de bicicleta Eles estavam se divertindo muito, subindo e descendo a via juntos Olha, mamãe, sem os pés Impressionante, Caillou Oi, Caillou Caillou percebeu que todos os seus amigos estavam andando sem rodinhas Ei, cadê suas rodinhas? Não precisamos delas, olhe Venha, Caillou Nós vamos descer a ladeira Caillou sentiu-se um pouco bobo Ele não queria ser o único a usar rodinhas Qual o problema, Caillou? Não quero mais usar minhas rodinhas, papai Quero andar de bicicleta como gente grande Bem, se você está pronto, eu te ensino a andar sem elas Estou pronto Aqui está, Caillou Caillou estava ansioso para alcançar seus amigos Ele montou em sua bicicleta e tentou andar Esperem por mim Cuidado, Caillou Você nunca andou sem rodinhas antes Au! Mamãe, eu caí Oh, coitado do Caillou Já passou Deixa eu beijar para melhorar Mamãe beijou o joelho de Caillou Ele sentiu-se bem melhor Está melhor agora, mamãe Você é muito corajoso Vamos tentar de novo Mas deixe-me segurá-lo Primeiro precisa aprender a se equilibrar Ok, pronto? Vamos Segure firme, Caillou Uau! Tudo bem Está indo bem Não solte, papai Já soltei, Caillou Caillou estava andando de bicicleta o dia todo sozinho Estou fazendo Ótimo trabalho Olha, não preciso mais as minhas rodinhas Uau, Caillou Você está andando de bicicleta muito bem Obrigado Papai me ensinou Vamos descer a ladeira Ao descer a ladeira, Caillou pôde sentir o vento em seu rosto Era muito divertido Uau! Foi demais Acho que fui o mais rápido Sem chance Eu sou o mais rápido Que tal apostarmos corrida para ver quem é o mais rápido? Ótima ideia, Clem Ok, pessoal O primeiro a contornar aquela árvore e voltar é o vencedor Você vai correr também, Pose? Zum, zum Ok, estão todos prontos? Pronto! Três, dois, um, vão! Caillou e seus amigos correram até a árvore pedalando o mais rápido que podiam Mas Rose sofreu para acompanhar com seu pequeno triciclo Eu vou ganhar! Rose, você venceu Muito bem, Rose Uau! Você deve ter ido muito rápido, Rose Eu nem vi você passar por mim Caillou sabia que Rose não havia vencido a corrida Mas ele também sabia que ela era pequena Quando estiver pronta Te ensino a andar de bicicleta de gente grande como eu Eram férias de verão Então papai e mamãe haviam levado Caillou e Rose para acampar na floresta Papai havia achado um lindo lugar ao lado de um lago Aqui estamos Posso ajudar? Claro, Caillou Com sua ajuda montaremos a barraca bem rápido Caillou estava muito animado Ele queria muito ir nadar no lago Olha o lago! Podemos ir brincar nele? Logo, Caillou Primeiro temos que montá-la Caillou ajudou papai com a barraca Seu trabalho era dar os pinos para papai para que a barraca não voasse Quase pronto Mais alguns pinos devem resolver Aqui está Ei! Vai embora! Ajuda! Os insetos estão atrás de mim, papai! Ah, calma, Caillou Tem que ter cuidado perto da barraca ou pode tropeçar Não se preocupe, Caillou Acho que os insetos se foram Ops! Que tal vocês irem brincar no lago enquanto eu monto a barraca de novo? Caillou assistiu a mamãe jogar uma pedra no lago Ela pulou algumas vezes na superfície antes de cair no lago com um pequeno plop Uau! Mágica! Caillou queria jogar pedras também Ele pegou uma pedra e jogou o mais forte que pôde no lago Não funciona! Como você fez quicar, mamãe? Aqui, deixa eu lhe mostrar Primeiro temos que achar uma pedra bem chata Como essa? Perfeito! Agora tente jogá-la baixo e reto Consegui! Bom trabalho, Caillou Sapinho! Oh, veja! Rose achou um sapo Somos sapos, Rose! Habit! Habit! O sapo gosta do lago também Tchau, tchau, sapinho! O que os dois estão fazendo? Somos sapos! Habit! Isso parece divertido Montamos a barraca Querem ir pegar madeira para a fogueira? Ok! Caillou achou vários gravetos na floresta Ele contou cada um ao andar Um graveto Dois gravetos Três gravetos Quatro Veja! Já achei quatro São muitos, Caillou? Bom trabalho, Timmy Vamos voltar agora Irá anoitecer logo Caillou! Caillou estava bem aquecido pela fogueira Papai estava ocupado fazendo marshmallows assados Já estão prontos? Ainda não Ficará marrom claro quando estiver pronto Não tão perto, Caillou Temos que ter cuidado com a fogueira Senão Podemos nos machucar Desculpa, mamãe Eu queria ver meu marshmallow Caillou viu que o marshmallow estava ficando marrom claro Estão prontos, papai? Não coma! É meu! Não irei comer não, Caillou Só estou esfriando ele um pouco Hum! É pegajoso por dentro Uau! O que foi isso? Era uma nave espacial? Era uma estrela cadente, Caillou Se você vir uma estrela cadente Você pode fazer um pedido Mantenha seu pedido em segredo Senão, não se torna realidade Caillou fechou bem os olhos e fez um pedido Consegui! Fiz um pedido secreto Irá se tornar verdade, Caillou Caillou não contou para mamãe ou papai Mas Caillou havia pedido por mais marshmallows Seu desejo já havia se tornado realidade Era um belo dia ensolarado Então papai e mamãe haviam levado Caillou ao parque Para aproveitar um piquenique com seus amigos Este parece ser um bom lugar para o piquenique Aqui vou eu! Tchoo tchoo! Oh, desculpe, Caillou Não vi o seu trem vindo Todos a bordo! Venha, Rose! Pule no trem! Tchoo tchoo! Tchoc 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 tchoo tchoo tchoo! Tchoo 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 tch Então, Caillou e papai nos procuram. Ótima ideia! Vamos, Léo! Sede um ótimo lugar para esconder. Vamos procurar um bom lugar para esconder, Rose. Léo, Clementine, mamãe e Rose correram para se esconderem de papai e Caillou. Ok, Caillou. Feche os olhos e conte até dez. Um, dois, três, quatro... Caillou abriu seus dedos um pouco. Ele queria ver onde todos estavam se escondendo. Sem espiar, Caillou. Desculpe, só queria ver onde eles estavam indo. Eu sei, mas se espiarmos irá estragar o jogo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ok, estamos indo. Prontos ou não? Papai, vi alguém atrás daquela árvore. Ahá! Te achei! Muito bem, Caillou. Já achou o Léo e a Clementine? Não, ainda não. Bem, vamos procurar. Devem estar perto. Caillou achou que podia ver alguém se mexendo atrás de um banco. Ahá! Te achei! Ah! Você nos achou! Depois de todo esse esconde-esconde, devem estar com fome. Vamos fazer nosso piquenique. Caillou estava sentado na manta aproveitando o piquenique. Aqui está, Caillou. Uau! Veja como é grande! Hum! Eu amo melancia! Ah, não! Ups! Não se preocupe, Rose. Pegarei outro suco. Papai procurou na cesta outro suco. Mas tinham todos acabado. Ah, não! Não sobrou nenhum. Tudo bem, Rose. Podemos dividir. Que irmão bom você é, Caillou. Formigas! Ah! Elas estão em mim! Estão em mim! Em mim! Tudo bem, Caillou. Elas estão atrás do suco derramado da Rose. Veja. Ah, vamos mudar de lugar. Não queremos formigas nos lanches. Olha, Rose! Seu suco não foi desperdiçado. Agora é uma delícia para as formigas. Caillou achou que as formigas seriam boas em esconde-esconde. Especialmente se estivessem procurando surpresas. Caillou estava indo nadar com mamãe e papai. Chegamos, Caillou. Está pronto para praticar o seu nado? Caillou checou que estava usando suas boias. Elas o ajudariam a boiar? Sim! Caillou olhou em volta e estava animado em ver um escorregador levando até a piscina. Mamãe! Escorregador! Espere, Caillou. Caillou não deve correr na piscina. Pode estar molhado e você pode escorregar e cair. Olha aqui. Vê regra número um. Sem correr. Caillou queria estar seguro na piscina. Desculpa. Eu só queria ver o escorregador. Tudo bem, Caillou. Bem, vamos dar uma olhada. Caillou subiu a escada e sentou no topo do escorregador. Venha, Caillou. Estarei aqui para pegá-lo quando chegar na piscina. Caillou olhou para a mamãe na piscina. Mas agora que estava lá, o caminho parecia muito longo até embaixo. Estou com medo. É mais alto do que eu pensava que seria. Tudo bem, Caillou. Vamos para a piscina no lado raso. Caillou desceu a escada para a piscina para juntar-se a papai. A água tinha a altura perfeita para ele ficar em pé. Melhor? Bem melhor. Olha, mamãe. Estou nadando. Muito bom, Caillou. Que tal tentar nadar até o papai? Caillou nadou em direção a papai. Isso, Caillou. Só mais um pouco. Consegui. Sozinho. Com certeza. Caillou assistiu mamãe nadar embaixo d'água. Ele estava impressionado. Tcharam! Caillou queria nadar embaixo d'água também. Mas suas boias não o deixavam afundar. Caillou, você não consegue mergulhar com suas boias. Quer que as segure para você? Caillou ainda não estava pronto para tirar as boias. Tudo bem. Mergulharei um outro dia. Ei! Sem correr! Olá. Qual o seu nome? Caillou! Oi, Caillou. Sou salva-vidas. Meu dever é fazer com que todos estejam seguros na piscina. Quando vejo alguém em perigo, sopro o apito. Ver aquelas crianças correndo ali é proibido. Está certo e obrigado por chamá-las a atenção. Caillou lembrou-se do que papai havia dito sobre correr na piscina. Se correr na piscina, você pode escorregar e cair. Exato. Aqui. Pode ser um salva-vidas também. Apite-se vir alguém quebrando as regras. Ok? Caillou ficou muito orgulhoso de ser um salva-vidas. Diga, você já foi no escorregador? É muito divertido. Tentei, mas tive medo. É tudo bem sentir medo, mas um salva-vidas corajoso como você não tem nada a temer. Bem, acho que poderia tentar outra vez. Ótimo. E não se preocupe. Vou estar olhando para que nada inesperado aconteça. Caillou subiu a escada outra vez. Ainda parecia uma longa descida. Estou aqui, Caillou. Caillou estava pronto. Ele contou até três e desceu o escorregador. Um, dois, três! Ah, Caillou, você conseguiu! Que salva-vidas corajoso! Foi demais! Você viu o tanto de água que espalhei? Posso ir de novo? Papai! As regras dizem cem adultos no escorregador! Caillou estava muito feliz. Ele nunca mais teria medo de ir no escorregador. Caillou estava indo a uma feira de comidas com vovó e vovô. Uau! Olha toda essa comida, vovô! Isso mesmo, Caillou. É chamada a Feira da Comida Mundial. As pessoas aqui estão fazendo comidas de vários países, Caillou. É uma boa oportunidade para você experimentar comidas que nunca comeu antes. Caillou podia cheirar várias coisas em comuns, mas não sabia o que elas eram. O que pode cheirar, Caillou? Não sei, mas cheira muito gostoso. Bem, então vamos. Você nos guia. Minha barriga está começando a roncar. Oi, tudo bem? Como posso ajudá-lo hoje? Olá, este é meu neto Caillou. Ele irá experimentar algumas comidas do mundo. Bem, Caillou, veio ao lugar certo. Você já experimentou um taco? Caillou pensou em toda comida boa que mamãe e papai fizeram para ele em casa. Mas ele não lembrava de ter experimentado taco antes. Acho que não. O que é? Taco tem uma casca crocante por fora, com um recheio saboroso por dentro. Decidido, então. Um taco, por favor. Aqui está Caillou. Agora cuidado, Caillou. Não aperte muito... Forte! Nossa! O taco de Caillou tinha se quebrado. Parecia tão delicioso e ele não teve nenhuma chance de dar uma mordida. Isso pode acontecer com tacos. Aqui, pegue outro. Na casa. Obrigada. Lembre-se de ter cuidado agora. Tente não apertar tão forte. Caillou segurou o taco com cuidado em suas mãos e deu uma mordida. Hum, é muito bom! Caillou achou que os tacos eram muito saborosos e gostou de como a parte de fora era crocante. É crocante? Ah, experimente! Ok, Caillou. Ok, Caillou. Para onde agora? Uma mulher na próxima banca estava mexendo uma panela grande de metal. Caillou se perguntou o que poderia ser. Olá! Esse é o Caillou. Ele está experimentando comidas novas hoje. Prazer em conhecê-lo, Caillou. O que está mexendo? É curry. Curry é uma comida muito popular em um país chamado Índia. E é cheio de temperos interessantes. Esse aqui é apimentado. E esse aqui é suave. Caillou nunca tinha ouvido falar da Índia ou curry antes. Índia? Onde é isso, vovô? Índia é um país do outro lado do mundo, Caillou. Pode nos dar um apimentado e um suave, por favor? Obrigado. Comerei o apimentado. Hum, perfeito. Caillou notou que o rosto do vovô começou a ficar vermelho? O que foi, vovô? O curry apimentado é muito forte para seu avô, Caillou. Aqui, tome isso. Uma bebida feita com iogurte chamada Lassi. Irá ajudar a refrescar. Obrigado. Muito melhor. Cury apimentado parece assustador. Caillou queria experimentar todas as comidas, mas ele não queria comer nada muito apimentado. Tudo bem, Caillou. Este é apenas um pouquinho apimentado. Prometo. Caillou sentiu um pequeno formigamento na boca dos temperos. Mas não deixou sua face vermelha como vovô. Não é nada apimentado. Acho que devo comer o suave da próxima vez também. Obrigado pelo curry. Olá, querem experimentar o sushi? Hum, meu favorito. Sushi? Isso mesmo. Sushi é de um país chamado Japão. É feito com arroz e peixe cru. Caillou não gostou nada da ideia de peixe cru. Peixe cru? É! Pode nos dar três, por favor? Um para mim, um para vovó e um para o Caillou. Experimente. Nunca se sabe. Pode se tornar o seu favorito. É muito estranho. Não posso comer, vovô. Diferentes pessoas gostam de diferentes comidas. Eu sei. Que tal você e vovó acharem um banco de piquenique e levarei algo que você adorará? Vovô havia trazido algo, mas ele estava mantendo o segredo. O que tem aí, vovô? Terá que adivinhar. Caillou gostava de adivinhar. Ok. E se eu disser que é feito misturando farinha, ovos e água? Ok. Bem, e se eu disser que essa comida vem de um país chamado Itália? Ah, eu sei. Pizza! Quase. E se eu disser que essa é sua comida favorita no mundo inteiro? Caillou sabia o que vovô estava escondendo. É espaguete! É isso aí. É meu favorito. Tão bom! Caillou se divertiu muito experimentando comidas variadas na feira. Mas ele adorava o seu espaguete. Caillou estava na praia com mamãe, papai e Rose. Papai iria levá-lo para explorar. Pronto para explorar as piscinas de rochas, Caillou? De onde vieram as piscinas de rochas? Elas não estavam aqui antes? Elas estavam. Você não podia vê-las porque estavam escondidas embaixo d'água. Quando a maré baixa, pequenas partes do mar ficam entre as rochas, incluindo animais marinhos que estavam escondidos lá. Caillou não gostava da ideia de animais marinhos escondidos. Mas e se acharmos algo assustador? Como um tubarão! Não se preocupe, Caillou. Não haverá tubarões. Siga-me! Não promete? Prometo, Caillou. Mas cuidado! Algumas rochas podem ser escorregadias. Divita-se, Caillou, e cuidado. Eu e a Rose vamos escrever uma mensagem na areia para mostrá-lo quando voltar. Ok, mamãe! Vê algo nessa aqui, Caillou? Caillou olhou bem, mas não pôde ver animal algum. Não, está vazia. Tudo bem, continuamos explorando. E esta aqui? Eu vi algo! Era um tubarão! Não acho que era um tubarão, Caillou. Vem olhar de novo. Caillou olhou de novo. Não era um tubarão, afinal. Oh! É apenas um peixe pequeno. Olha ali! Tem outro! E outro! Há muitos para contar! Os peixes poderão voltar ao mar quando a maré subir, não é? Correto, Caillou! Você é um bom explorador. Vamos ver o que mais podemos achar? Caillou deu tchau para os peixes e foi procurar mais animais. Caillou estava dando passos cuidadosos. Caillou estava dando passos cuidadosos. Ele não queria escorregar e molhar seus shorts. Uau! Caillou, venha ver! No fundo da piscina, Caillou viu algo muito estranho. Papai, não é um animal marinho. É só uma flor. Mas flores não crescem embaixo d'água. Crescem? Parece um pouco com uma flor, Caillou, mas é na verdade um animal chamado anêmona marinha. An... Anema... An... 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 Conseguiu! Caillou achou que a anêmona marinha era a coisa mais estranha que tinha visto. Papai, ajuda! Ele me pegou! Fique parado, Caillou. Não está tentando machucá-lo, viu? É apenas um caramujo. É muito gosmento. Papai, olha ali! Muito bem, Caillou. É um pequeno Siri. Caillou gostou de como o Siri movia de um lado para o outro. Ele estava dançando. Olha, papai. Eu sou um Siri. Siris podem viver na terra e no mar. Quer ver mais de perto? Por favor. Cuidado, papai. Tudo bem, Caillou. Apenas tenho que evitar suas pinças. Dói, papai? Não, ele é muito pequeno. De todos os animais marinhos que Caillou tinha visto aquele dia, o Siri era o seu favorito. Bem, melhor irmos, Caillou. A maré irá subir em breve e não queremos molhar nossos pés. Tchau, senhor Siri. Mamãe! Oi, Caillou. Mamãe! E aí, como foi nas piscinas de rochas? Vi todos os tipos de animais marinhos. Meu favorito foi o Siri. Olha! Que ótimo, Caillou. Bem, Rose e eu estávamos ocupadas também. Uau! É seu nome, Rose. E aquele é meu nome. Estive ensinando Rose suas letras. Ótimo, Rose. Não se preocupe, Rose. Agora todos os animais que encontrei poderão ler nossos nomes. Ah, não! Um Siri! Clique, clique! Caillou adorou conhecer todos os animais marinhos nas piscinas de rochas. Aprender na praia foi muito divertido. Aprender na praia foi muito divertido.